Todo o trabalho realizado pelos voluntários da Casa de Caridade São Sebastião de Alfenas é feito por amor ao próximo. Um gesto de servir a todos que necessitam. A Casa de Caridade São Sebastião em Alfenas está em funcionamento há quatro anos e vem crescendo cada vez mais com a boa vontade das pessoas de bom coração. Hoje o local está completamente montado para as atividades que são coordenadas pelo idealizador do projeto, Jefferson Pereira. Foi muita luta, foi muito difícil porque a Casa de Caridade vive de doação e são doações simbólicas, bem dizer, que muitas pessoas doam de coração, que eu acho que foi onde trouxe muita fartura e nós conseguimos terminar esse empreendimento. Porque quando você veio aqui a gente estava tudo em construção e hoje graças a Deus já está pronto. E a sopa continua? E a sopa continua, cada vez mais sopa, cada vez mais pessoas que necessitam nos procuram e a gente faz ela de todo o coração, a gente doa de todo o coração e sempre agradece as pessoas que colaboram. Você que está em casa, você que sempre doa, você que sempre contribui, porque com pouquinho a gente pode fazer muito e esse muito serve para quem não tem nada. Sexta-feira é o dia da sopa, onde todas as voluntárias preparam os ingredientes mais cedo, para mais tarde oferecer a sopa saborosa e quentinha para as pessoas carentes. Antes da distribuição, é feita uma oração numa forma de agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Poupa o nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas lembrais do mal. Amém. Cada vez que passa, vai aumentando mais, assim, as atribuições nossas, aonde que as roupas que as pessoas doam, é tudo que vai chegando, é uma cadeira de rota que a gente tem que a gente empresta, é uma amuleta que a gente tem que a gente empresta. Infelizmente, como se diz, a gente serve nas horas mais ruins, né? Não tem como, se eu pudesse, eu gostaria que a máquina de fralda nunca funcionasse, mas ela funciona para aqueles que não têm condições. E aqui na parte superior da casa é onde fica a fabricação de fraldas. Eles trabalham três vezes por semana e fabricam, em média, 1.600 fraldas. Vamos entrar reconhecendo um pouquinho mais desse trabalho que é desenvolvido aqui na Casa de Caridade São Sebastião, na cidade de Alfendas. Aqui neste local, trabalham cinco voluntários empacotando as fraldas geriátricas e também infantis, que posteriormente serão doadas à comunidade. O meu sonho era atender Alfendas. O que eu mais quero é atender Alfendas, porque eu sou daqui. A minha casa é aqui, a minha família é aqui, meu trabalho é aqui. Hoje, o que acontece? Eu tenho que fazer esse trabalho, porque a pessoa que me dou é de outra cidade. Então, eu tenho que passar esse material para ele, para que ele possa distribuir, porque é uma associação. Então, essa associação tinha que ter um serviço social. Então, como ele me conhece através do CNPJ da Instituição Caso de Caridade São Sebastião, foi aonde que ele conseguiu, porque as empresas do exterior não fazem negócio no Brasil se não houver um projeto social. E o nosso projeto social, ele interessou por ele, ele conheceu o nosso trabalho através do seu programa, você entendeu, e desenvolveu com a gente esse trabalho. E hoje a gente sonha em poder aumentar, para a gente poder atender outras coisas que precisarem da gente, que é Alfendas. A fabricação de fraldas é outra atividade da Casa de Caridade São Sebastião de Alfendas, que também vem dando certo. O trabalho é feito por todos, cada um tem a sua participação, seja na hora de montar as fraldas, recortar, ou até mesmo dobrando para colocar nos pacotes. Qual que é esse material que vocês utilizam? A gente usa a manta, que ela é uma manta muito boa, ela tem mais absorvição, ela não vaza, tá? E são os produtos que a gente compra em São Paulo, kit pronto, que é a manta, o elástico, o plástico. O trabalho da gente é, a gente produz a fralda lá, corta e empacota aqui, para poder doar as fraldas. A distribuição das fraldas é feita na região, em Paraguaçu, no Asilo de Paraguaçu, e no Lar de Criança Feliz, em Paraguaçu, e para algumas pessoas aqui em Alfendas. E numa forma de agradecimento, o idealizador de todo esse projeto, da Casa de Caridade São Sebastião, construiu também aqui no local, esta capela, em homenagem ao padroeiro. Vamos saber dele, né? Qual é essa sua devoção, em Jefferson, a São Sebastião? Essa capela foi construída para ele, como diz assim, é o cantinho que a gente fala assim, que é o cantinho da reflexão. É onde que pelas manhãs a gente vem aqui, a gente para, a gente ora, a gente pede, e graças a Deus, também pela fartura que ele nos traz, que São Sebastião é o santo da fartura, e ele também traz essa fartura para a gente aqui, que a gente consegue desenvolver cada vez mais esse projeto. E é assim a Casa de Caridade São Sebastião de Alfendas, que continua com seus trabalhos. Tudo aqui é realizado pelo amor ao próximo, sempre com o objetivo de fazer alguém feliz, apenas no simples gesto de servir a todos. Eu quero aproveitar, agradecer você que colabora com a Casa de Caridade São Sebastião. Gostaria que vocês viessem aqui, prestigiassem, para que vocês soubessem que é um trabalho que tem uma continuidade. É onde você me doa e eu devolvo em benefício a quem realmente necessita. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.